No vídeo de hoje vocês vão conhecer conosco o zoológico aqui de Belo Horizonte. A gente estava com expectativa, né? Acho que eu vim era criança, não me lembro mais. A gente até começou aqui para conhecer o leão, mas o leão está escondido e ainda não vimos o leão. Mas aqui é bem grande, a gente vê que tem os espaços deles assim, bem reservados, né? Enquanto isso a gente vai andar conhecer os outros animais, ver um pouquinho aqui como é passar o dia, né? E eu vou deixando aqui com vocês algumas recomendações. Eu vim de botina, de calça, uma roupa assim bem confortável. Dei preferência a calça, porque dizem por causa dos bichinhos, né? Mas ainda assim a gente trouxe um repelente. Mas vamos caminhar bastante pelo jeito hoje, então vamos lá com a gente. Nossa, bem, vamos voltar lá no leão. Olha lá, ó. Corre para a gente ver o leão. Vamos bem, vem de um leão. Corre aqui, quer estar perto? Anda aqui. Larga a onça. Ah não, foi embora. É, já foi. Ah, eu estava vendo aí um subnavo. Achamos o leão. Ele está do lado de cá. E vai estar bem bonito aqui para a gente ver ele. O animal que vive aqui pode acontecer de ficar escondido. Então é normal, né, gente? A gente vim aqui para ver algum animal e ele realmente não aparecer. E foi o que a gente fez, né? A gente andou um pouquinho mais, depois viu que ele surgiu e voltou para poder ver. É a gente respeitar também eles, né? No seu ambiente. Então, fica aí a dica. Aqui tem um mapinha que dá para a gente também se orientar. Mas lá na bilheteria a gente ganha, né, um folhetinho que é o mesmo mapa para nos auxiliar. Como o Douglas é melhor em mapas e de orientação, ele é responsável, ele é nosso guia turístico. Então, aqui depois, se der tempo, a gente vem para visitar, que são as plantas, né? Plantas medicinais, árvores. Primeiro vamos garantir ver os animais. Depois a gente volta para ver eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Ararajuba só dá no Brasil. É, ela fica ali no norte. Amapá, Amazônia, só aqui no Brasil que eu não gosto. Agora nós vamos ver os macacos e uma coisa bem importante também. A gente... Você vai ver os primatas bem, não só macacos. Os primatas, né? A gente até se conter, se ater, né? De não fazer muito barulho e também, muito importante, não alimentar. É, ela está deitada, com as pernas cruzadas. É, as larravezinhas delas para nascer. É, esses aí vão se transformar em todos os bichinhos. Estamos agora no borboletário. E você sabe a diferença de uma borboleta e uma mariposa? É quando posa, né? Que a gente consegue ver a diferença. A mariposa com a azinha para baixo e os borboletas com a azinha para cima. Aqui é a área. É, dos jacarés. Aqui a gente consegue ver um deles. E tem um outro bem aqui na frente. Eles estão ali no sol. Eles gostam de pegar sol, tomar sol, não é bem? Isso, ajuda o metabolismo. Vai ajudar ali na... Mas é o ambiente deles bem bacana. Olha, no sudeste da Ásia, lá na Indonésia. Essa é bem grande, né? É. A maior cobra de encontrada que vive até hoje é que é dessa raça. Aqui também dá para vir de carro. Nós viemos de Uber, mas você pode vir, tem acesso para parar o carro aqui dentro. Tem os valores separados, mas é interessante também, se você quiser vir de carro. Agora a gente vai voltar ali para ver se a gente consegue ver o gorila. O que acontece, né? Da gente tentar passar e eles não estão à mostra no momento. Então a gente vai aproveitar que está por aqui e voltar lá para tentar ver ele. Nós até que tentamos, mas não vai ser dessa vez que a gente vai ver o gorila. Parece que ele está lá na moita. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. A gente vai continuar o nosso passeio, mesmo sem ele, né? A gente vai continuar o nosso passeio, mesmo sem ele. A gente vai continuar o nosso passeio, mesmo sem ele. Esse aqui agora é um espaço dos elefantes. A gente consegue ver dois daqui, mas estamos tão distantes. O espaço é bem grande deles. Mas vamos tentar mostrar aqui um pouquinho também. É pena que não estão mais próximos para a gente ver direitinho, né? Seria bem bacana, mas aqui deu para a gente ter uma noção também. Aqui nós temos uma área de lanches, dá para sentar, para comer. Tem alguns food trucks aqui mais para frente, lá em cima. A área de doces, picolé, sorvete. Então, a gente vai parar aqui um pouquinho para poder comer alguma coisa. O Douglas foi ele pegar o nosso lanche. Agora optamos por um sanduíche. A gente vai dividir aqui uma batata. E está com a carinha boa, né? Vai lá, Ben. Vai, que é tipo maionese. Agora nós vamos visitar o aquário. E o ingresso aqui é a parte, 9,70. A gente já andou 8 mil passos hoje, hein? Mas a gente conseguiu ver muita coisa agora. Para a gente finalizar mesmo. Falta só o aquário, né? Que é o que a gente vai ver agora. Aqui é interessante porque mostra, né? Todo o trajeto aqui do São Francisco. Onde ele passa por quatro barragens. E já quero deixar aqui de indicação. Aqui, onde ele inicia. A gente vai ter um vídeo mostrando sobre a nascente dele. Que é lá na Serra da Canapa. Então, você já se inscreve no canal, tá? Curta esse vídeo. Se inscreve para ver também o outro vídeo da gente mostrando a nascente de São Francisco lá na Serra da Canapa. Agora vamos continuar. Tchau. 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 Tchau.